Então deixa eu antecipar isso aqui a vocês. Quando o Daniel Menezes me perguntou se poderia colocar o meu nome na pesquisa, eu sim. Isso me deixa feliz, saber que eu estou sendo reconhecido. Eu gosto de debater os problemas de Natal, eu gosto de comentar, não me furto a isso. Então não teria nenhum motivo para não dizer assim, não coloque o meu nome. Para a gente ver até mesmo a receptividade. Por exemplo, o meu índice na Zona Norte de Natal se equiparou o primeiro colocado, na Zona Norte. O meu índice na Zona Sul ficou muito próximo do primeiro colocado. Então isso me deixa feliz. Agora eu tenho dito a todas as pessoas que me questionam, os partidos políticos que têm me procurado, grupos da sociedade civil que têm me procurado, que eu não sou. Isso não faz parte do meu projeto para 2020. Tenho dito e redito. Não quero fazer, não quero transformar meu programa aqui em bandeira política. Não posso transformar meu blog em veículo político. Não me permite, a minha família inclusive não permite. Então eu estou dizendo isso várias vezes. Inclusive está ficando cansativo. Mas não irei me furtar. Se quiserem colocar meus nomes nas pessoas, que coloquem. Vamos ao cenário 2, Walter? Porque no cenário 2 são os mesmos nomes, sendo que sai o professor Alexandre Mota e entra o senador João Paul Prats. E aí o desempenho do PT ainda é pior. Porque o senador João Paul Prats só tem 1,1% das pessoas que foram entrevistadas. E o médico Alexandre Mota tem 1,7%. Significa dizer que os dois candidatos do PT colocados nessas pesquisas não atingiram o percentual de imagem de erro. De imagem de erro. Então assim, a deputada Natália Bonavides poderá até manter a decisão de não ser candidata. Agora o prejuízo que ela leva a partir da grana.